Oi gente, tudo bem? Rogério, aqui da Éden Aquapaisagismo, cidade de São Paulo. Aqui é o comecinho de um outro projeto residencial, dessa vez é do Claudinei, da cidade de Rio Claro, interior aqui do estado de São Paulo. Gente, eu falei errado! O Claudinei é da cidade de São Carlos! Eu não sei por que eu tenho falado Rio Claro, mas fica aí a informação. Então vamos lá por partes, pessoal. Móvel no compensado naval, inclusive conforme a solicitação do Claudinei, nas portas tem fechadura, porque o Claudinei tem criança em casa e criança gosta de uma bagunça. Então detalhe aqui, onde o Claudinei coloca ração, ferramentas, entre outros acessórios. Um detalhe aqui, ó, amortecedor na porta, partindo aqui para o outro lado. Aqui é onde fica a filtragem, sistema de injeção de CO2 e outros itens que o Claudinei achar necessário. Então vocês viram aí, móvel todo revestido, móvel caprichado, gente! Diferenciado. Aqui é a caixa de vidro, eu mesmo monto, de repente você não sabia, fica sabendo através do vídeo. Todos os aquários eu mesmo colo aqui na lojinha. E concedo garantia de 5 anos contra vazamentos. Vidros de 15 milímetros, super robusto, super resistente, para anos e anos lá na casa do Claudinei, sem nenhuma dor de cabeça com vazamentos, porque o meu foco é a qualidade e principalmente a segurança de cada caixa de vidro. Olha o detalhe aqui de sempre, a lapidação 45 graus, que é um diferencial do meu trabalho. O pessoal tem gostado bastante desse padrão de aquário que eu tenho montado. Detalhe aqui do acabamento, nada de sobra de silicone. Fundo escuro, conforme a solicitação do Claudinei. Aqui estão os acessórios. Alimentador automático. Extrator de superfície. Indicador de CO2. Termostato. Filtro canister. Substrato fértil da cera. Excelente qualidade esse substrato. Aqui é o sistema de injeção de CO2 profissional Éden. Depois eu farei um outro vídeo, gente, falando sobre o novo lote dos equipamentos. Iluminação LED da Oceantec. Está faltando mesmo, gente? A parte superior da caixa de vidro do nosso amigo Claudinei. Quase que eu esqueço, hein, gente? As dimensões da caixa de vidro do Claudinei. Então, vamos lá. 1,25m de comprimento. 50cm de largura. E altura de 40cm. Eu poderia ter muito bem, gente, ter feito esse aquário com vidros de 12mm. Mas é o que eu sempre tenho frisado nas informações. Se eu posso melhorar, se eu posso caprichar, por que eu serei uma pessoa negligente? E, infelizmente, por aí afora, muita gente no ímpeto da venda tem oferecido qualquer coisa para o pessoal. E eu vejo que, passado-se algum tempo, muita gente acaba se frustrando, porque poderia ter feito um investimento um pouquinho maior e ter pego algo de maior, de melhor qualidade. Entretanto, fica ao critério de cada um também. O projeto do Claudinei, gente, está na fase final. Depois eu compartilho o vídeo aí. Falta a parte superior do móvel. Será uma tampa articulada, exatamente conforme aqui a casa dos discos. Quando finalizar tudo, tudo estiver prontinho, eu compartilho o vídeo para vocês aí. E se você está chegando agora no perfil do YouTube, do Instagram ou do Facebook, fica sabendo, através do vídeo aí também, as cotações dos aquários, dos projetos personalizados, só no e-mail ou no WhatsApp. Eu não passo cotação no YouTube, não passo cotação no Instagram, não passo cotação no Facebook. É somente conforme você está lendo na telinha aí. Inclusive, para quem não vai retirar aqui na lojinha, no momento da cotação, manda o CEP, que eu faço o cálculo do valor do prete, pela transportadora Jadlog. Fica tranquilo, porque tem seguro contra danos, furtos, roubos ou extravio. Eu mando tudo com nota fiscal. Eu envio para todo o território nacional. Quando eu falo território nacional, gente, é para todo o Brasil. Por que eu falo assim? De vez em quando, tem um pessoal que manda mensagem no WhatsApp, né? Às vezes o cara está lá em Porto Alegre. Ah, eu vi um vídeo no YouTube e tal, que você manda para todo o Brasil. Você manda para Porto Alegre, um exemplo, já aconteceu do cara do Paraná mandar dessa forma a mensagem? Já aconteceu Minas Gerais, o cara veio o vídeo, eu estou falando, mas o cara pergunta. Você manda para cá, para Belo Horizonte? Gente, todo o território nacional é todo o Brasil. Simples assim. Uns dias atrás, gente, estava fuçando aí no telefone celular e descobri esse tipo de recurso. Deixar a imagem desfocada no fundo. Tem gente que não gosta, mas eu achei bacana, gente, esse fundo desfocado aqui. É aquela coisa, gente. Ninguém sabe de tudo. A gente sempre está aprendendo alguma coisa. Eu mesmo, Rogério, meus 45 anos de idade, estou vendo que eu tenho muito o que aprender. Por exemplo, é uma coisa nova para a minha vida, para o meu dia a dia? Já aprendi a colocar um fundo desfocado nos vídeos. Parece simples, mas é algo que, pelo menos para mim, foi novidade. E o que eu tiro de lição para o nosso dia a dia? Nós não sabemos de tudo. Sempre temos alguma coisa a aprender. Por menor que seja, sempre temos alguma coisa para aprender no nosso dia a dia. Teve um dia, gente, que um rapaz entrou em contato pedindo cotação. E aí ele perguntou se o vidro para aquário de água salgada é o mesmo vidro para aquário de água doce. Gente, não muda nada. O mesmo vidro que usamos no aquário de água doce é o mesmo vidro que utilizamos na água salgada. Se de repente tem algum vendedor aí te passando esse tipo de informação, cai fora. É conversa afiada. Muitas das vezes o cara está tentando ganhar um realzinho a mais em cima da sua falta de informação. É onde eu comento e repito mais uma vez. Sempre temos algo para aprender no nosso dia a dia. Por menor que seja, sempre temos algo novo para agregar no nosso dia a dia. Rogério, meu nome aqui da Éden Aquapaisagismo, cidade de São Paulo. A menor loja. Loja pequena, gente. Pequenininha. Entretanto, é tudo com muito amor, com muito carinho que eu faço aqui. Isso aqui, gente. Eu amo de coração a minha paixão. Inclusive, o arroz e feijão da minha família é aqui da lojinha. O endereço daqui aí na descrição do vídeo. E assim que possível, mais vídeos para vocês aí. Tchau. Ó. Aprendi, hein? Fundo desfocado. Novidade para o meu dia a dia. Talvez para você é uma bobagem, mas para mim é uma novidade. Tchau. E aí E aí E aí